Fala galerinha do YouTube, Lady Espada de volta com vocês hoje no Misespardinha, só que diferente né gente? Tô aqui com o Lorde, tô aqui com o Hiro, tô aqui com o Tiaguinho, tô aqui com o Yuji, e tô aqui com o Giz também, que acho que só tá na chamada ou não tá, sei lá, acho que ele saiu E esse jogo aqui é o Cube World, pra quem não sabe É, acho que muita gente se lembra se jogar o Cube World e a gente tava com saudade de jogar O cara prometeu fazer um monte de atualização, não fez ainda Aí a gente por conta própria resolveu brincar um pouco aqui e fazer umas atualizações aqui no jogo né Lorde? A gente vai fazer umas atualizações e logo logo vai tá aí né? Sim sim, logo logo vai tá aí pra vocês brincar, inclusive a gente vai tentar deixar pra vocês baixarem também a modificação que a gente vai fazer, só pra brincar mesmo gente Eu mesmo vou fazer o mod galera, eu mesmo É, e tem a ver com o Pokémon de novo, viu gente É? Sei que somos muito malandros Então galerinha, vamos lá, hoje o Mises Pardinha Final do Mises Pardinha Oi Lady Oi Corre Porra Bom Meu Deus Coitada minha bonequinha, ela já foi assim Malvados Vamos lá, qual é a primeira? Então, final, hoje é só as que já foram selecionadas que estão nessa final Você vai votar na fanpage, na Fnatic Gamer que vai estar na descrição do vídeo pra votar e escolher a menina que vai ser a Mises Pardinha É o último vídeo, é a final Então votem com consciência, votem bastante E só lembrando Left, você vai morrer Não, é Quem colocou a bunda? Só lembrando que a ganhadora vai ganhar uma Cade Minecraft Exatamente E são meninas belíssimas, belíssimas Então Mas no Escarro Camp ganhou, né? Ah, tá No último vídeo quem ganhou foi a Laura do Gomes Alive com 60 votos Isso Depois dela, a Paola teve 32 A Micaela, 4 E a Maria Clara teve 2 votos Então, a Laura também tá na final E eu vou mostrar agora pra vocês Algumas meninas Começando pela Laura de novo, né? Oi? Já tá na Laura Fala Laura de novo aí Então Vamos começar pela Laura É a menina que participa do Gomes Alive, né? Atualmente Moça muito, muito, muito bela E tá aqui as fotos da Laura Pra quem quiser ver, os meninos dessa vez não estão vendo Né? É É que a gente já viu, infelizmente Né, Yud? Então tá aqui, vocês viram a foto da Laura Agora eu vou mostrar pra vocês a foto da Ana Eu vou começar das primeiras agora A Luana A Luana que também participa do Gomes Alive É a mulher do Giz, né? É É Falou em Luana, ele chega, né? Falou em Luana, ele chega É claro, é Tá aqui a Luana Lindíssima Luana Gatíssima Luana Também tá concorrendo Então se você acha que ela deve ser a Miss Vota nela Se for a Laura Vota na Laura No primeiro vídeo também Uma das ganhadoras Que eu até falei que foram duas Foi a Rafinha Que é a Rafaela Terres Então se você quer votar na Rafaela Agora Tá aqui as fotos da Rafaela A Rafaela era do Gomes Alive Só que não está mais no momento Eita, me explodiram lá, viu? O que foi isso? Só acha que me mataram, viu? Ah, não Outra que está concorrendo Que ganhou Foi a Saninha A Ana Sana Já virou o zóio dessa menina? Pelo amor de Deus O zóio dela é bonitamente Né? Vai ter olho bonito assim, viu? Então essa é a Aninha A Saninha do Gomes Alive também Já notou que acho que quase todas as meninas São no Gomes Alive? Né? E por último A Jennifer Tá aqui A gatíssima Jennifer Também participando Na final Então Veja as fotos da moça E os meninos babando aí Que não estão vendo Eita Eita, né? Então tá aí Se você quer que a Ana Sana A Jennifer A Laura A Luana Ou a Rafaela Ganhem Vocês votem Vai estar aí na fanpage E eu vou voltar pro jogo Cadê? Cadê meu jogo? Então é isso aí, galerinha Vocês viram as fotos das meninas Vota Votem com consciência Porque todas as meninas São muito bonitas Muito bonitas mesmo E é isso aí E o pessoal que tá agoniado aí Querendo Descimos Calma, galera Que essa semana eu começo Vai lá, hein? Começa DML também Começa Cube World Começa um monte de coisa E continua Minecraft E é isso aí Vai ser Cube Poke, né? É Cube Poke Vamos mudar o nome pra Cube Poke? É Vai ser Cube World não É Cube Poke Então é isso aí Não, não, não Porque Cube Não Como assim? É Cube Não, aí seria Poke World Não, mas Não, mas Poke World Vai mais sentido Pokémon Não tem nada de Cuba Sendo que joga tudo é Cubo Caiu Então é Cube 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 Então é isso aí Valeu, galerinha Valeu, galera Até a próxima aí Fui Tchau 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 Tchau